O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos prados e caminas herdejantes Ele me leva a descançar O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Para as águas repousantes venha a minha E restaura as minhas forças Ele me guia no caminho mais seguro Pela honra do Seu nome O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso Nem o mal eu demerei Estás comigo com o bastão e com o cajado Eles me dão a segurança O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Preparais à minha frente uma mesa Bem à vista do inimigo Com o óleo Com o óleo O óleo Vós nos diz Minha cabeça E o meu cálice transborda O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Felicidade Felicidade e todo bem Ao Te seguir-me Por toda a minha vida E na casa do Senhor Habitarei Pelos tempos infinitos O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Mi maior